Jornal do Carniça, oferecimento, supositórios que suco, porque no dos outros é refresco. Eita, que garravo. Ué, primeira de hoje, o Carniça? Bisavo. Bisavo? É, porque tem um acento num V, um VW. Bisavo de setenta e dois anos, reforça, prosta, dois, reforça, tropas. Ah, é, aquele reforça, é. Ele foi de um quartel general. Reforça, tropas, dois, Estados Unidos. Ele não consegue nem pegar nas prostas dele mesmo. É um homem de idade, com setenta e dois anos, mas tem ordem de mandar todo mundo para o campo de batalha. É, igual música de Elson Gomes, o campo de batalha encheira a morte. O campo de batalha, a morte é mais forte. Última notícia. X-leno com... X-leno. É, tá tudo certo. X-leno. Não, X-leno. Ah, tem um acento num N. X-leno. Não é X-leno, é X-leno. X-leno com hernia. Hérnia. É, com hernia. É guinal. Iguinal. Iguinal gigante. É operado com sucesso. É perigoso a hérnia. É, todos os caras preguiçosos que não querem ajudar numa mudança, ele diz que tem hérnia, mas não tem. Mas não pega peso, mas ele pega a hérnia. A hérnia é natural. Jornal do Carniça. O quê?